O Sertamejo O Sertamejo Todo mundo se encontra A saudade vai embora E a noite vai virando de ar Até o sol da aurora Na festa do interior O Sertamejo é rei A galera canta alto E a dança nunca tem lei O som do violino e da sanfona no ar Na festa do interior É só alegria pra celebrar A fogueira tá acesa O cheiro do churrasco A mesa tá cheia E o clima é de um grande abraço Todo mundo se encontra A saudade vai embora E a noite vai virando de ar Até o sol da aurora Na festa do interior O Sertamejo é rei A galera canta alto E a dança nunca tem lei O som do violino e da sanfona no ar Na festa do interior É só alegria pra celebrar Vem caipira no balanço E muita animação A música é contagiante E entrar no coração Vamos festejar Até não poder mais Na festa do interior O sorriso é o que traz Na festa do interior O amor é a canção Vamos celebrar a vida Com muito coração Com a festa animada E alegria no olhar Na festa do interior Sempre vamos festejar Vem caipira 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 Vem caipira